Olá, tudo bem? Bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Vamos pulando, gente. Sabe, né, que nós estamos aqui nesse trajeto entre Oprata e Oberlândia? E, enfim, eu vou contar pra vocês como que é mais ou menos o trajeto aí, o que que aconteceu, vamos dar uma resumida aí, né? Fomos lá no... fomos no... fomos no Itapuí, descarregamos, fizemos o mesmo trajeto, saímos de Lusiana, fomos em Itapuí, descarregamos, fomos em Florestópolis novamente, carregamos e estamos retornando pra Lusiana. Por isso até que eu não gravei, porque a rota é a mesma, o caminho é o mesmo e a história é a mesma, só mudou a data. E eu não esqueci aí do vídeo pra mostrar pra vocês lá que eu tava fazendo negócio com o Paulo aqui, né, reconfigurando e tudo. O único problema foi que eu vou colocar esse vídeo amanhã. Por quê? Porque semana passada, lembra que eu tinha feito um quadro aqui que era a quinta do TBT? Então, semana passada não teve, né? E aí eu falei, cara, mas não, é quinta do TBT, então tem que ser a quinta do TBT, não pode mudar as coisas, né? Então, pessoal, hoje é o dia do quê? Hoje é o dia do TBT, é mais ou menos isso, entendeu? Então eu tô vindo aqui convidar pra vocês, convidar vocês pra continuar assistindo esse vídeo, porque vem, né, vem partes de vídeos antigos aí que o nosso amigo, o editor Paulo aí selecionou e que... Eu vou contar... Deixa eu contar. Pra mim também é novidade, por quê? Porque quando ele faz o vídeo, eu não sei o que ele fez, eu não sei o que ele pegou, eu não sei qual vídeo ele pegou. Então, quando ele coloca, eu também corro assistindo. E o máximo é que traz pra mim memórias, assim, de anos atrás, assim, que eu falo, nossa, gente, nesse dia aconteceu tal coisa, que show, eu escrevi em tal lugar, ai, que saudade, que máximo, entendeu? Então é mais ou menos assim. E é super bom isso daí. Na verdade, eu estou revivendo alguns momentos, né? E eu fico imaginando se agora eu já sinto essa satisfação imensa, né, de ver eu ter passado em tal, em alguns lugares e tal, e trazendo a memória, vocês imaginem a ideia do meu canal, né, que é daqui muitos anos aí, quando eu tiver minha linha, eu poder estar vendo tudo isso. Então vocês imaginem como que vai ser, né? Mas, pessoal, sem mais delongas, bora que bora, vem comigo e continua aí. Assista o vídeo, não esqueça, deixa seu like, compartilha esse vídeo, comenta, participa comigo e vai estar uma fortalecida. Tá bem? Continua aí e hoje é dia de TVT. Já iniciamos aí mostrando aí um trágico acidente aí. Tomara aí que o motorista não tenha sofrido nenhum dano maior, né? Virou aí com as quatro patas aí da caminhonete pro ar. Hoje é dia 20 aí do 11 de 2017, iniciando aí mais uma jornada. Estive de folga aí, esses dias em casa. Hoje é segunda-feira, eu estive sexta, sábado e domingo. De folga aí, até hoje aí segunda-tarde, né? E aí, iniciamos aí, graças a Deus, mais uma jornada aí, um compromisso pra ser cumprido. Correndo ali em busca do carregamento no norte do Paraná. E, se Deus quiser, efetuamos ele amanhã aí, pelo período da manhã, às 8 horas, tá agendado. E seguimos rumo ao Goiás aí, no sentido Lusiana. Pessoal, essa BR-376, no norte do Paraná. Tá atrás ficou Ponta Grossa e na minha canteira aí vai sendo... A próxima cidade aí vai sendo... Temos o Trevo que entra pra Tibagi, depois temos o Embaú, Ortigueira, Balá da Serra e assim por diante. Quero mostrar uma coisa pra vocês aí, que eu fico indignada com valores, né? Porque é um absurdo. Mas pra frente aí vocês vão ver que a rodovia é duplicada aqui. Mas é só aqui. Tipo, daqui pra frente... Daqui, do pedágio pra frente ali, é pista simples. E aí eu vou passar bem devagarinho que eu vou contar pra vocês. O preço... Deixando bem claro que não tinha ninguém atrás de mim ali. A tarifa do pedágio por eixo aqui é R$8,60. E aí estão duplicando, né, a pista. Mas ainda não está totalmente duplicada. Da R$980, tem que prestar atenção ali, né? Porque a mulher estava com o nenenzinho aí. E aí o espaço é pequeno. Aí tem que passar devagarinho, né? Porque criança já viu, às vezes pode... Larga da mão da mãe e sai correndo. Deus me livre! Então dá R$980,00 daqui lá e eu vou, que me vou em busca aí de novo contrato. Agradecendo já, né? Agradecendo sempre a Deus. Pela finalização aí deste e... E pelo próximo que vem. E por todos os dias das nossas vidas. Certo? Pessoal, aqui eu vou saindo ali na BR-262. Essa BR-262, ela é duplicada um pedaço, né? O pedaço aí é duplicado, o restante é simples e... E tá tudo certo. Tudo certo aí. Pra trás, né? Retornando aí pro pessoal que tá vindo ao sentido contrário meu. Belo Horizonte vai dar 60, 70 quilômetros aqui de Pará de Minas. E aí na minha granteira aqui eu vou passar a cidade de Pará de Minas e... Passou ela... Logo em seguida aí vem Luz, né? Vamos passar a cidade Luz, Minas Gerais. E aí depois vamos aí no sentido Araxá e do Araxá no sentido Uberaba. Tudo Minas, né? Uberaba, depois passamos aí pro estado de São Paulo, Barreto, São José do Rio Preto. E aí vamos que vamos aí em busca do estado do Paraná. Aí São José do Rio Preto, presidente prudente. E atravessamos ali, presidente Pitácio ali. E atravessamos pro Paraná e... Ficamos lá, chegamos lá em Londrina, Londrina. E eu sigo ali pra Poricatu. É mais ou menos aí. Pulando um pouco de cidades pra contar, né? Mas é mais ou menos isso daí que vai... Que vai ser meu trajeto aí. E pedindo a Deus que... Que me guarde aí, né? E que guarde a todos vocês também. Graças a Deus, um dia bonito. Ontem à noite choveu. Choveu ali. Aí... O local que eu fiquei ali... É... É uma granja, né? Então é... Não tem absolutamente nada perto. Como vocês podem ter visto ali. É só no... É no meio do mato, né? E aí não tem nada perto. Nada. E... E eu, infelizmente, tô sem gaveta ainda. Porque... Eu tenho que fazer uma trofa de caminhão, né? Tô esperando meu caminhão ficar pronto. Pra que eu possa pegar ele de volta. E aí colocar minha gaveta. Montar minha gaveta. Tudo certinho. Então... Fiquei na base do... Do... Que que sobrevivência ali, né? Mas... Tá tudo certo. Graças a Deus, tudo certo. Faz parte aí. Ao menos um lugar pra tomar banho tinha. Tinha uma casinha lá. Que os funcionários usam e... Né? Tinha um... Um lugar pra tomar banho. Aqui, do meu lado direito aqui, é Itambé. No tempo da... Ali pro lado esquerdo, vocês viram o barranco ali que ficam os caminhões? No tempo que eu trabalhava na Costa Teixeira, a gente... Eu vinha fazer entrega de... Da Tetra Pak, de embalagem da Tetra Pak aqui na Itambé. No Pará de Minas. Eles vêm muito aqui. E às vezes dava toco também. Nós ficava ali em cima do barranco ali. Que não tem pátio. É um barranco ali em cima que a gente fica parado. Tão bom quando a gente anda em rodovia assim, né? Descarreguei ali na roça. Pra quem não sabe aí, ó... Eu carrego óleo vegetal pra produção de ração animal. Então, geralmente aí os lugares que a gente recebe, né? Vem atender são igrejas. E aí a maioria fica... Principalmente aqui no estado da Bahia, a maioria fica assim, né? Na... É retirada das cidades. No interior, né? Na verdade, na verdade, a pior parte é... Ou ir lá dentro da cidade pra pesar. Vocês vão tá vendo lá. Eu vou... Vamos até o trajeto lá. Eu não posso filmar o cliente, né? Tipo, na verdade é um pedido aí, né? Que foi me feito e que... A gente tem que respeitar. Então, assim... Eu não... Eu não filmo o cliente. Por isso que eu peguei ali depois da saída. E aí... Vocês vão tá vendo aí. Esse trajeto daqui até... Até Feira de Santana. Até lá dentro da cidade de Feira de Santana, onde eu vou tá pesando o caminhão. Aqui pra ir, eu vou por aqui. Mas pra voltar, eu tenho que dar... Quando eu tô vindo, eu tenho que dar a volta ali por trás da igreja ali, ó. É uma igreja aqui no meio. Na praça, né? É uma igreja. Aí eu tenho que dar a volta. Na igreja ali. A primeira vez que eu vim aqui, eu vim com um caderninho, né? Com uma folha, feito um mapinha. E aí, andei meia pernitida, sem saber pra que lado que ia, né? Aí agora não. Agora já... Vai pro traquinho. Aqui tem lombada, porque é uma área escolar ali pra trás. Hoje é meu dia, graças a Deus, assim, foi... Aquele dia gostoso pra trabalhar, sabe? Aquele dia, assim, que... Dá tudo certo. Deu tudo certo. Eu... Cheguei de manhã... Eu de manhã... Eu dormi no cliente ontem, eu cheguei ontem à tarde no cliente. Dormi. Hoje de manhã eu já... Eu já efetuei a primeira descarte. Quando era... Dez horas da manhã eu já estava no segundo cliente. Na hora do almoço terminou. E aí... Vim pra cá. Aí cheguei ali também e já descarregou. E graças a Deus, aí. Né? Eu agradecendo muito a Deus, aí, por... Por tudo que ela tem feito, né? E ainda vai fazendo. Música... Música... Legenda Adriana Zanotto